O irmão que vem todo ano pra cá, mas ele vem porque ele diz Enquanto tiver vida, enquanto ela tiver água dentro dela, eu vou viver aqui Ele vem, passa carnaval aqui, depois vai embora Mas ele tem a maior tristeza quando chega aqui que ele olha isso aí Se acabando desse jeito Qual é o nome da senhora? Dona Leci Leci de quem é? Leci da Silva Ferreira A senhora conheceu o senhor Ocrid? Era meu primo O meu primo? Era Ocrid Eu fiz uma entrevista com ele Fez E morreu agora, né? Olha minha mãe, essa tá bem vinda, cuidado, tá? Peguei ela vivinha ali, tá? Cuidado pra não voar Machuca a mão Que diferença, hein? É Que diferença pegar um peixe desse aqui A gente pegava a carapeba, a gente pegava a tainha atravessando Pegava no cacete Pegava ela subindo pro mar A gente pegava ela ali naquela travessia ali, ó A lagoa abria lá A gente pegava ela lá no cacete Mas era aberta aqui? Era, era Desde criança Sempre vi essa lagoa abrir Sempre que abria Era muito peixe que entrava, muito peixe que saía Pô, pegar muito peixe mesmo Hoje a gente não vê quase nada, né? Tem mais peixe aí, né? Tchau, tchau Obrigado.